Música Ontem nem consegui me despedir de vocês Teve uma surpresinha da Natasha Para o Alan, trouxe um bolinho aqui E estamos no nosso último dia Alan está aqui se lamentando Porque a churrasqueira está ali Novinha, limpinha Fiz um hamburguinho, aquele hamburguinho típico Mas eu creio que em nome de Jesus voltaremos Aproveitar mais A gente vai estar de volta aí Acabei de finalizar a mala A gente vai correr em algumas farmácias que eu não consegui Mas ainda dá tempo, a gente tem umas 4 horas e pouquinho Hoje está frio por aqui Linda essa paisagem Foi nossa vista nesses 5 dias Natureza Cheguei falando que ia permitir fritar um bife Fazer uma comida nessa cozinha maravilhosa Cadê que eu consegui? Então fica para a próxima Comprei algumas gordices para levar Sobrou um saco de açúcar Porque aqui não vem de açúcar pequeno Eu vou deixar para a Natasha Compramos esse mel maravilhoso Bichão Só gordice É isso aí, a gente vai separar depois para levar O bife vai ficar para a próxima Os feijão vão rolar também? Não, não A gente não comeu a rosa com feijão, né? Não, sentiu falta? Agora eu me lembrei É um mercado É um mercado, eu esperava Assim, eu não entendo muito bem, gente Eu vim muito nas dicas Eu imaginava que fosse mais específico Assim, de casa Olha, esse MM É o mais comentado Ainda não experimentei Comprei, mas... É, nós compramos A gente só não comeu Menor ainda Que é para experimentar 4,99 Não é tão barato não, né? Mas eu tenho visto isso aqui em vários lugares Esse babyliss Estou pensando em levar 19,99 Para um babyliss Até que não é tão caro, não A gente está com a minha maquiagem toda marcada Estou usando óculos direto Não enxerguei direito Mas eu estou analisando uma situação aqui Eu não sei se são os locais Os quais eu passei Mas a coisa que eu estou vendo Assim, menos opções de nível Estou vendo bem poucas Eu imaginava encontrar uma variedade muito maior Então assim, quando passa na área de beleza São bem poucas opções mesmo Versão área para os olhos da Neutrodina 13,89 Quase o mesmo preço Um pouquinho mais caro, convertendo O hidratante da Neutrodina 15,89 Acho que é a mesma quantidade que temos Tenho visto muito pelos mercados Esse desodorante Secret Tem coisa que eu não estou pegando Sabe por quê? Uma hora vai acabar Aí me apego Não tem como recomprar Gente, estamos chateados O tanto de tempo que perdemos no Walmart Sim, o Walmart é bom É um mercado maravilhoso Várias opções O preço em conta Mas a gente está percebendo Que esses, no caso O caso da Target Que eu estava no roteiro Eu queria conhecer Mas eu não foquei muito Demorou para vir aqui Tipo, tranquilo Variedade Não tem uma diferença de preço Pelo menos eu No dia de hoje Com o dólar de hoje Não estamos vendo uma diferença Muito absurda Provavelmente o Walmart é mais barato Porque fica muito cheio E esse aqui, muita tranquilidade Realmente tem par Tem coisas que é um pouco mais cara Como panela, pelo que eu vi Mas assim, vai perder o tempo Que a gente perdeu no Walmart Três horas Três horas foi o áudio Na fila Então assim Tem dica que é válida Para todo mundo Mas tem dica que dependendo do tempo Não é tão válido Enfim Agora nós estamos aqui na Dollar Tree É aquela loja que tem tudo por um dólar Um dólar? Um dólar? Ah lá, chega até a massa agora Isso não tem que tomar logo Ah, deixa aí A gente leva Ó, vamos levar uma panquequinha dessa aqui Que ela não gostou da massa Tá aqui se lamentando todo o tempo Um paladar americanizado Tá valendo Vou na caixa que eu desenhei Se for um dólar mesmo Ó, vem com seis packs Um dólar, filho Olha aqui a quantidade de ursinho Tem que ser, mas ele vai ficar me perguntando toda hora Eu não sei Agora eu nem sei mais Ele vai querer destruir um desse aqui Um dólar quatro reais Quatro e pouco A gente não paga Não, não paga não Agora a gente tá vendo meias Lá eu pago mais de dez reais Dezenove, nove, três pares Três pares por um dólar Pô, tá muito barato Tá aí Pra finalizar, passei na loja Five Below Que fica ali bem próximo Isso é um complexo com várias lojas Então aproveitei pra ir logo em tudo Diferente da Dollar Tree Ela tem produtos custando até cinco dólares Tem uma variedade bem bacana Seja de maquiagem, de brinquedo Algumas roupas, pijama A diferença da Dollar Tree É que ela tem uma pegada um pouco mais pra mercado Mas ambas são maravilhosas Comprei algumas coisas Vou depois mostrar pra vocês Bem do ladinho tinha uma outra Não resisti Dei uma passadinha por lá Fiquei doida Variedade de produtos de marcas Já tinha visto uma unidade lá de Miami Mas acho que não era tão grande quanto essa Mas amei Escolhi alguns produtinhos Filmei bem rápido devido a pressa, né? Tava com medo A questão de arrumação e voo Mas eu vou mostrar as compinhas depois pra vocês Pense Não poder levar um bolo desse, gente É molhadinho, delicioso Eu vou comer aqui uns pedacinhos Não experimentamos o X-X Cake Factory Essa barba aí Eu vou te falar que isso aqui tá muito bom Nossa Olha, bolo é o dia seguinte Nunca comi um bolo de mercado tão gostoso Natasha, muito obrigada Azul A gente vai voltar Falou A gente amamos Bora não Mas Fazer o que, né? Fazer o rápido A gente... A ficha não cai quando a gente chega E quando a gente sai e pensa Putz, passou muito rápido Parece que a gente não aproveita, né? Isso é tão rápido Tirar Depois você vai botar lá Na hora de ir embora, ó Cara, que isso Agora eu me emocionei de verdade Meu Deus Chega a vir pingando a criança Aí vai... Como é que é, Natasha? Põe aí Aí aperta o regular ali Tá bom assim já Tá Agora você puxa o... Aperta o gatilho aqui, né? Isso E você pode prender ali embaixo Eu não vou nem prender Eu faço fechado Eu vou ficar apertando aqui A Natasha se encher Ele vai travar Ele vai travar Se ele sentir que encher ali, trava, né? Ele vai travar Tá, você vai sentir Quer saber de bacon agora, hein? Não Olha... Ovo com bacon É uma geleinha aqui Que eu acho que eu vou me arriscar Ai, gente Eu vou no croissant mesmo No pãozinho Na torradinha aqui Mas tá frio Pra poder torrar Mas é, velho É tudo, meu O calor Ele... Ele... Dá nem pra aquecer as dedinhas Tem preguiça Tá fazendo arruaça danada Meu Deus do céu Encheu de bacon Tô montando Eu não aguento mais ver bacon Tá me fechando Meu fígado tá gritando já Fast break É o quê? Festa break? Breakfast Breakfast Hã? Breakfast 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 Não correu o risco De não encontrar um café da manhã Com café, com leite A gente tomando até o mesmo Gente, é uma facada Aí a gente tá fazendo valer Todo mundo vai embora A gente continua aqui Porque a próxima só Foi 18 dólares e pouco Eu vou comer A próxima refeição só no Brasil Vou comer até Corta pra mim 5 graus A mão da bebê Nunca pegamos o frio desse Em Miami a gente achou que tava frio Aqui ainda tá mais, né? Tá Eu acho que a sensação térmica aqui tá pior Cara, ó, ó o vento Cara, esse vento quando bate Nós estamos na caminha da Times Square Um dia em Nova York A gente vai tentar visitar os pontos turísticos A gente tá olhando? O que que você tá olhando? Achei que era uma discussão americana ali dos amigos Eu ia filmar pra gente ver Vambora Come on Não sei usar isso aqui Não sei se tá certo Tô me sentindo uma afirmaçada Não tente aprender agora não Vambora Enrola isso no pescoço pra aquecer e pronto Botando quase assim, ó Igual o pessoal Ai, não sei Nem isso, sabe? Nem assim A fumacinha saindo lá Isso aqui é muito leve Isso aqui é pra um frio de São Paulo no inverno E, mas vou te falar Até a galera em casa na cara Dá pra sentir frio na cara delas, né? Podrão a cada esquina Tem, cara Podrão carioca, tá, gente? A gente fala podrão Boa e velha carrocinha, ó Vai comer? Vou, com certeza Olha lá Vou pegar ali, ó Com a macinha saindo Vai agradecer as minhas filmagens, né? Tem que falar, caraca Vocês pediram pra gente experimentar podrão em Orlando Mas a gente não encontrou Só a lanchonete Agora aqui E vários, né? Hot dog, dois dólares Eu tô falando a preço de Nova Iorque O pessoal Falou Não fazer stories gravar Mas tá ruim O negócio tá fácil não Os dedos tudo congelando A gente ainda não encontrou a luva E, ó Estamos sentindo o frio Mas pra vocês terem uma ideia As pessoas que estão acostumadas Que estão passando pela gente hotel Estão tremendo Morrendo de frio Vocês imaginem a gente A mãozinha não saiu daqui, não Sem luva Tu saiu daqui, filho É um abraço É um forte negócio Que a gente tá num hotel Que fica bem próximo da principal Então a gente tá tentando fazer tudo a pé Igual, né? Pra ficar mais rápido e fácil Mas, olha Eu tô Mesta Com tanto de coisa De... Tanta gente, né? Muita gente na rua Muito agitada Outra coisa O negócio do policial Com o cachorro ali Cara Eles ficam com o cachorro, né? Igual o do Brasil Acho que é um pastor belga Não sei qual é a raça direito Só que eles ficam cheirando Todos os cantos As lixeiras A todo tempo Assim, tudo que acaba Direito Eles ficam cheirando Acho que é porque aqui É mais movimentado Que é... É segurança, né? Pra fiscalizar Ver se tem alguma coisa de errado É, ver se tem bomba Eu acho que é pra ver se tem bomba Alan parou pra tirar foto E agora que reparei De um lado tá o McDonald's E o outro tá o Podrão A briga A briga fora M&M's é quase um patrimônio nacional Orlando Agora Nova York E essa aqui é maior São dois andares, né? Não, essa aqui, cara É tipo, eu sei Acho que tem até um ônibus lá fora Do M&M's, ó Quentinho Dá vontade de sair, não? Acho que é o bom Não, tu entra nas lojas aqui E tu não quer sair, não Acho que as pessoas consomem por isso Quem quer ficar dentro da loja É quente Lá fora tá muito frio Olha o cheiro de chocolate Maravilhoso Epa, epa Olha aqui, olha aqui Do Rio de Janeiro Calou Não adianta nada O que é aqui de frio Lá é de quente O que é isso aí? Ele viu os outros entrando Foi também Não sabe nem o que é Mas é o que? Deixa eu ouvir, deixa eu ouvir Ah, é o verde É muito bom Nós não íamos comer Nós passamos por a sala chinesca de vidro E o Pizzaiolo Colhou pra gente e sorriu Bem simpático Aquele sorriso Um ponto de tardor, né? Maroto É, resolvemos pedir Eu já não queria isso aqui E a vitrine tão bonita Com várias pizzas, né? A gente colheu aquele sugerido De peperolho Muito boa Fininha Quanto que? 9 dólares, né? Não, com refrigerante É, com refri Fatia imensa Que dá pra duas pessoas Mais uma Pepsi de 600 ml E ela tá defendida já É E fica bem na principal Olha só, duas fatias Enormes Acho que a piperone É a calabresa deles É apimentada Levemente Não é tão forte Gostosa, ó Mais uma arena Só não tem jogo, né? A gente não vai fazer sim Vai ter que ir embora, viu? É isso É um clássico, né? Porque já passaram vários jogadores famosos aí no meio pra lá E aqui jogou muita gente Inclusive o Polk Drive Faleceu há pouco tempo agora, né? Tudo tem telão, né? Bem iluminado assim, né? Vamos entrar É tipo um ponto turístico A pessoa pode fazer um tour pela arena lá por dentro Tem válido que a gente não sabe o quanto é E eu tava na verdade na real era ver um jogo, né? É, eu queria visitar a arena Mas na hora de um jogo É A gente não vai poder ver Ver por ver Apesar de ser uma arena muito famosa Só vale a pena Vamos voltar na próxima, gente, pra ver um jogo Estávamos do lado de fora gravando Falando com vocês assim Olhando As seguranças começaram a chamar a gente E a gente não entendeu E falaram que a gente podia entrar Passar pelas lojas Não precisaria necessariamente fazer um tour Fazer um tour por aqui Falei, gente A gente é muito inocente, né? Muito tadinho Eu acho que eles ficaram com peninha, viu? A gente ali fora Pode entrar, gente? Entra Donuts Donuts Dunk Dunk Não sou a melhor pessoa pra falar Tá bom também Que é a primeira vez que eu tô comendo Olha, pedimos doce pra experimentar A primeira vez É Macio, pouquinho Dá um buraquinho Parece até que não faz mal, não engorda É um pãozinho doce Tipo um sonho Isso aí, só que mais macio Mais Um pouquinho E tem aqui também Outro aqui Olha só Linho Mas esses eram os mais Os mais pedidos Falei, qual que é o sujés? Sugeri O sujés Tô louco Sugeram esses dois Tem mesmo um creme de álcool Pronto Tem um creme de álcool Tem chocolate por fora Mas tem um creme de álcool Acho que foi maior Esse é melhor O outro também é muito bom Mas esse tem um recheiozinho Nossa Ficou legal Parece que o doce amarelinho Ficou com o doce Nossa É Só que molhinho Isso Pronto Álcool Segui Bem Caracalho Tem um creme de grão É Só na primavera Que deve Florescer Imagina Vamos lá Que parece Que seja uma Uma moto residencial No Brasil Não vem dando comércio Assim Não resistiu Deu uma paradinha no McDonald's O que você achou? Esse tá mais próximo do que o Brasil A qualidade tá muito boa Batatinha quentinha E o sanduíche veio na caixinha Não vem enrolada No papel Nós pedimos o combo Do Mic Mac Vem o sanduíche Batata E coca média O valor foi 9 dólares 46 E esse tá igualzinho do Brasil Achei mais molhadinho O álcool vai pedir Ó A gente tá perto do horário De onde a gente ir embora Tem que experimentar Me conta Muito gostinho É muito bom É simples É básico Tipo assim A salsicha Você quer que é frio Fica pronta Mas a gente põe na chapa Pra dar uma fritadinha Meu Deus Que frio Dá uma fritadinha na chapa E depois coloca no pão Só Ketchup De um lado E mostarda do outro Só Bem sequinho E tu gostou? Eu vejo muita gente falando Que é ruim Ah, eu gostei Simples Simplão Mas não vem me perturbar Quando fizer em casa Que é molho Com um monte de coisa dentro Não Vai ser salsicha Pão Brasil é Brasil Dá licença Prefiro podrão da taquara Não Não tem sabor Prefiro uma coisa Eu falei que é bom É comer É comer É comer É comer coisa Filho Vem batatapalha Filho batatapalha Uva passa Queijo Alava No aeroporto Agora Estou vestindo o final Casa Linda pra cá Eu passei por uma situação Com slime Agora foi o Alain Com a camisetinha dele Mas Eu vou usar Vocês não vão me ver mais Quem me viu com aquelas camisetas Manchadinha Não uso mais Deixa eu explicar o que aconteceu O pijama dele Enfim Trouxe pra viagem Dormiu Só que na hora de acordar A gente ia com dona alvoro Assim correndo E tal E tava muito frio Então o que a gente pensou Em tacar casaco Por cima E o Alain colocou dois casacos Na hora do raio-x Tem que tirar os casacos Tudo Ai o Alain foi tirado dele Eu tirei esse E falei com o cara Pra ficar com esse Falei Esse não precisa né E ele precisa sim Você tem que tirar o casaco Falei Eu já tirei Ele tem que tirar também Eu tirei Mas não querendo tirar Cara Eu tava com essa camiseta Uma camisetinha Aqui É camiseta aqui Aí ele ainda me zoou Ele falou Ah você quer mostrar seus músculos Eu quero muito manchada Cara Todo mundo rindo Os caras lá rindo Da raio-x Eu falei Ai eu fiquei de boa Falei Nossa eles tão rindo Tranquilão e tal Mas ficou só o alain Com os bracinhos de fora Cara que vergonha Que vergonha Não o pior Além dos bracinhos de fora É a camisa toda manchada De dormir E o cara rindo pra caraca Zoando ele Não O cara tava me zoando Cara Eu não faço mais isso não Eu falei Eu só tenho falado É do Rio de Janeiro Isso é normal Isso é normal Camisetinha no frio E blusa manchada É normal sim Não agora você aprende Que tu se esmou de trás Porque é molinho Fala que é molinho Camisetinha Mas eu não Achei que tipo assim No outro lá Não mandou tirar o de baixo Mas eu falei Esse cara também não vai Mas aqui também né É o de Nova York Eu acho que é mais rigorosa A parada aqui Pô filho Tem que ser também Cara tira tudo Eu fiquei isso Cara tira tênis Tira tudo Então beleza Mas esse aqui Tira O jantazinho da Mary Care Live Não tá ruim não 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 Tá legal Gostei Pacarrãozinho Saladinha Biscotinho doce Pãozinho Thiago Manteiguinha Filminha pra relaxar Jantando também Manteiguinha 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 Tá ouvindo Papãozinho Que me acreditamos Que me acreditamos Ai cantante Gostoso de mamãe Gostoso de mamãe Será 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 Vamos vir Vamos vir Que moça Eu acho que não voltava mais Você achou isso Me conta O que você fez nesses tempos todos aí? O que você fez? Conta. Piera, tem presente pra você? Tem presente pra você? Aqui, bebê. Pega. Aê. O ossinho tá agarrado com o outro. Já largou esse presente. Segurou o outro. Mostra pra assistir os ossinhos. Mostra pra assistir. Nós ficamos tão eufóricos que terminou o vlog sem nos despedirmos de vocês. Mas queríamos agradecer a companhia de vocês durante essa viagem. Tudo aí. Até pelo meu aniversário, pessoal. Parabenizou. Parabenizou tudo. Muito obrigado. Seus likes, mensagem, carinho nesse momento tão especial pra gente. A gente tá aqui se despedindo de vocês com saudade e com muita alegria em saber que de alguma forma a gente pôde trazer vocês pra realizar esse momento junto com a gente. Obrigada pela companhia. Obrigada pelo carinho. Um beijo, pessoal. Obrigado. Valeu. Valeu. Fala lá. Beijo pra vocês. Tá com o cabelo até cortado. Já foi no cabeleireiro. Já tá bonitão. Fiquem com Deus. Obrigada pelo carinho. E até o próximo vídeo. Próximo vlog. Próxima viagem. Tchau. Próximo vlog. Tchau. Tchau.